E de facto há uma coisa que eu quero fazer, a mim dói-me mesmo, e tudo isto tem a ver com a Sara, porque a Sara era um ser bem diferente, era uma pessoa, para quem conheceu e houve muitas pessoas, de uma bondade, é tão querida, tão doce, e preocupava-se com todos. Para ela não havia pobre nem rico, o pobre tinha o mesmo direito, aliás ela ajudava imenso os pobres. E eu quero, na medida do possível, mas que é um processo também muito difícil, porque eu não tinha noção do que é que era uma associação, passei a ter ou ter uma associação, torna-se mais difícil a gerir do que uma empresa. E por vezes a gente quer ajudar e nem sempre é fácil, claro. E então, de facto a semana passada nós fizemos uma ação agora, numa semana e meia, numa brincadeira, apeteceu-me de dizer que eu tenho que ajudar mais pessoas, eu tenho que dar comida às pessoas, às pessoas que precisam. E tivemos alguns minutos que tiveram presentes, foi uma ação que a gente depois, eu queria fazer isso cada vez mais. Gostava de ter essa possibilidade de ajudar. Eu sei que não é só Natal, porque há outros momentos que as pessoas precisam também. Claro que sim, e aliás, por aquilo que nós temos acompanhado do trabalho feito pela associação, efetivamente vocês não fazem as vossas ações por questões de agenda, ou seja, agora é Natal, vamos fazer isto. Não, ou seja, tem a ver com a formação que vocês querem dar a estes jovens, fazer regularmente ações de solidariedade para que eles no fundo tenham esta noção e saibam que às vezes um pequeno gesto, uma pequena ajuda, faz tanta diferença na vida das pessoas. Nós hoje vamos ter essa oportunidade de ver... Nós hoje nós devíamos poder fazer, assim não custa nada poder pagar uma vez na farmácia um velhinho que não tem. Se a gente fizer isso uma vez, não... Já é alguma coisa. Em que seja uma vez por mês, já é muito.